A prefeita de Palmas recebeu a nossa equipe no seu gabinete minutos depois da reunião para discutir o plano de descontingenciamento. A cada três dias o município deve avaliar os números relacionados ao Covid-19 e dependendo do resultado tomar novas decisões. Na realidade é a soma, é a somatória de todas as demandas que nós recebemos de vários setores da sociedade, quer sejam dos comerciantes, quer sejam dos nossos empresários, quer sejam de outros segmentos, dos feirantes, da sociedade civil organizada como um todo, do que eles pensam a respeito do que nós podemos fazer para flexibilizar um processo ou reconstruir um processo para tentarmos voltar à rotina da cidade. Com todos esses setores, principalmente com aqueles que nós tivemos a oportunidade de nos reunir pessoalmente, nós deixamos claro de que esse processo só pode ser feito analisando as orientações restritas, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, assim como a análise dos nossos especialistas em saúde. Nós nos comprometemos com as pessoas, inclusive ainda ontem, no final da reunião que tivemos com o COI, avaliando tudo isso, que é um cenário a cada três dias, a cada 72 horas, nós vamos fazer análise das novas testagens, do novo número de incidentes, se estabilizarmos isso, vamos flexibilizando aos poucos a volta à rotina. Agora, algo que nós identificamos como uma necessidade muito grande, que do que nos foi apresentado, o próprio decreto já traz em si, não traz restrições com relação àquilo que foi apresentado. A senhora acredita, então, que falta aí um pouco mais de interpretação por parte de quem lê o decreto, a população entender melhor? Acredito, acredito. E aí, realmente, nós estamos fazendo um grande esforço. Nós hoje estamos, a prefeitura está descoberta sem ter como fazer a veiculação das propagandas nas mídias de massa, na TV, no rádio, nos próprios sites. Então, hoje, nós não podemos ainda fazer esse serviço. Mas nós estamos, com certeza, também analisando qual o melhor cenário, construindo com os órgãos de controle externo a melhor medida. Enquanto isso, vamos utilizar aquilo que nós temos aqui do institucional. Então, falta levar um pouquinho de informação para as pessoas do que diz respeito ao que o decreto hoje já assegura. Muitas vezes nós escutamos assim, ah, mas eu estou em casa sem poder trabalhar. Alguns segmentos não deveriam sequer estar parados, porque o próprio decreto, que foi, inclusive, editado no domingo sem ser ontem, no domingo ainda anterior, ou seja, já estamos aí há nove, dez dias desse decreto, libera o funcionamento para muita coisa. Elas não estão restritas. Os autônomos, todos aqueles profissionais liberais, eles não estão impedidos de trabalhar. Agora, a maior parte dos serviços que envolvem restaurantes, por exemplo, todos eles, assim como os outros serviços da cidade, eles estão liberados, desde que delivery, ou seja, ele não pode ser consumido ali naquele local. Para nós que gostamos de uma boa farofa, de uma boa paçoca, de uma pamonha, você pode ir até lá, comprar, pegar e levar para consumir na sua casa. Ou você pode acionar um serviço de delivery. Aquele que quer consumir uma pizza, um sanduíche, uma comidinha no food truck, ele não pode consumir no local, mas ir buscar e levar para consumir em casa, nada impede, isso está liberado pelo próprio decreto. E está havendo uma interpretação errônea. O espetinho, o milhaçado, né, ali, a pessoa pode ir até lá, comprar e levar, ela só não pode consumir ali no local. Essa é a relação do que pode funcionar seguindo a determinação do Decreto Municipal 1856. Nessa outra lista, o que permanece fechado, sempre evitando aglomerações nos locais. E aí Obrigado.